Eu gosto muito de brincar, eu sou daquele tipo de pessoa, eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. Pegar gente, beber, sair, é o que eu sei fazer. Não levo desaforo pra casa nenhum. Geralmente eu tiro satisfação, dependendo das vezes, não é uma coisa boa. Vou criando um negócio, um ódio dentro de mim, e aí chego lá na pessoa já querendo matar. Infelizmente eu te conheci. Se fosse felizmente a gente teria uma amizade até hoje, coisa que a gente não tem. Eu vou te falar um negócio, eu entrei aqui e vou trabalhar com reciprocidade. Se você for legal comigo, eu vou ser legal com você. Agora se você transformar tudo isso num inferno, prazer, eu vou ser o capeta. Então vamos supor assim, eu tô com você lá na casa, vamos supor que eu fico com você. Aí tipo, eu não gosto de você, aí eu vou e fico com outro menino, eu não gosto do outro menino, fico com outro, aí eu sou piranha? Depende do que você fizer com cada pessoa. Tá, mas se eu quiser me relacionar sexualmente com todos eles, eu sou piranha? Talvez sim. Aí se você fizer a mesma coisa, você é garanhão? Não, eu sou galinha, piranha também. Aí por que você é galinha ou piranha? Os dois são pirães, eu tô falando que piranha é um adjetivo. As mesmas vontades sexuais que você tem, eu também tenho. Concordo, concordo. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Deixa eu só te fazer uma pergunta, você transa? Oi, como é que é? Ainda bem que o Alex tem jeito com mulheres, né? Não. Não? Não. Então tá bom. Sou virgem. Vim perder a vingidade nesse programa aqui. Ah, aí sim. Exatamente. Aí sim, pensamento bom. De todos os meninos, desde quando eu cheguei lá na praia, ele foi o que mais me chamou a atenção. Ele só precisou fazer um check-in na terra, às vezes. Porque ele é muito aéreo, ele voa, assim. Não, mas sério, você acha que você é tipo o Leonardo DiCaprio, que eu preciso ficar mostrando pro Brasil todo que você é meu ex? Ele não fica comigo porque eu não quero. Não tem que citar nada. Olha, olha a fodona, rapaz. Não, aí só por quê? Porque eu não quero. Aproveita o vento aqui, ó. Além de tudo. Já passa aqui, ó. Te ajuda, ó. Exatamente. Bota lá pra casa do caralho, ó. Você precisa de um tratamento. Você precisa de um tratamento. Te bota, ó, pra tu voar longe, minha filha. Porra. E eu acho uma pena, porque o cara é um gato, só que, tipo, é um débilódimo, um débil mental. Ah, não, peraí. Agora a porra vai ficar séria. Não quero ainda. Eu vou beijar ele de qualquer maneira, porque vocês estão falando pra beijar. Agora eu quero saber de todo mundo, de verdade, quem acha, quem acha. Só a força pra sair esse selinho, viu? Mas primeiro você é sem personalidade que os outros têm que ficar mandando você me perguntar as coisas. Porque se você fosse homem de verdade, você teria uma pergunta na porra da tua cabeça. Agora, se você acha eu feia ou não, aí é um problema sexual totalmente seu. Meu e de geral. Totalmente seu. Então, me desculpa, meu e de geral. Totalmente seu. Eu só achei esse moleque um pau no cu, porque ele não tem uma personalidade nem de fazer uma porra de uma pergunta. Ontem desceu e falou assim, eu vou ficar com você, eu quero ficar com você, porque pra mim você é a mais bonita. Aí hoje tá falando que eu não sou? Foda-se se ele acha. Talvez a gente não pega por esse tipo de comentário dele, você me entende? Você vê o André fazendo esse tipo de comentário? Você vê o Gui fazendo esse tipo de comentário? E isso que eu queria que vocês entendessem, tipo, da gente, das mulheres, sacou? Mas aqui dentro, tipo, se vocês gostam um do outro, eu acho que vocês deveriam ficar juntos, sim. E aí eu só respondi à altura. O que alguém disse que eu deixei de falar, velho, guarda pra vocês. Sério, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais. Aqui todo mundo pega todo mundo e faz o que tiver com todo mundo. Mas, por favor, vamos ser verdadeiros, uma porra desse caralho. Vamos só respeitar. Sabe, eu não tô aguentando mais. A Nath, eu deixo pegar o Luiz, porque a Nath é minha parceira de bebida e ela tem que pegar o Luiz, porque ele beija bem. Ele é gostoso, ele é bonito, ele tá de sunga branca, então ela merece. Eu tô muito errada. Se tem uma coisa que eu tô errada, é errada. Eu tô errada nesse programa, eu tô muito errada. Tu quer gritar, tu vai gritar lá na porra do teu quarto. Não põe a mão em mim. Você quer gritar, você vai gritar lá na porra do teu quarto. Não põe a mão em mim. Tu quer gritar, tu vai gritar lá na porra do teu quarto. Porra, eu tô falando que eu tô assim, tô assim, tô assim. Alex, você sabe, você tá assim porque você quer. Você tá assim porque você quer. Agora, tu quer gritar, não gritar na porra do teu quarto. Eita lá, namorada, que nada a ver com você, irmã. Mas ela tava dormindo. Pelo amor de Deus, Zé. Eu vou falar um negócio. Agora vocês vão me ouvir comigo, né? Que dó. É bom a água na cara? É bom, Ana Bonita. Se você mexer com a Michelle ou se você jogar a água na cara da Gabi de novo, eu saio dentro da porra desse problema. Mas eu te quebro na porra da porrada. Quebra. Da gente brigar, se bater, quebrar a casa. Eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. basicamente um monstro. Eu acho que eu precisava viver tudo isso pra me conhecer.